A concessionária que administra a BR-101 realizou hoje uma simulação de acidente para treinar e capacitar as equipes que atuam em ocorrências na rodovia. Várias ações estão sendo realizadas para reduzir o número de acidentes, que segundo a concessionária, caíram de 36% de 2013 para 2018. Desespero, agonia. Dentro do ônibus, várias vítimas esperam por socorro. O motociclista atingido pelo caminhão aguarda na pista com ferimentos. O acidente, com 20 feridos, aconteceu na rodovia do contorno na Serra. Envolveu um caminhão carregado com um produto perigoso, uma moto, um carro de passeio e um ônibus. Parte do produto ficou espalhada pela pista. O corpo de bombeiros foi o primeiro a atuar para resfriar a área devido ao risco de explosão causado pelo líquido altamente inflamável. Os bombeiros realizaram uma contenção no vazamento. Depois, as vítimas começaram a ser socorridas. O helicóptero do Nota E removeu as vítimas mais graves para hospitais da região. Uma das vítimas, que estava no carro, não resistiu e morreu no local. Cada produto perigoso tem um protocolo de atendimento. Quando o produto é desconhecido, nós utilizamos um protocolo geral, que inclui o isolamento, conforme a distância de segurança. E no caso, como foi um produto inflamável, nós optamos por estar neutralizando ele com espuma. Essa ocorrência poderia ser de verdade, mas faz parte de uma simulação da Eco 101, concessionária que administra a BR-101. O objetivo é treinar e capacitar as equipes para que elas atuem de forma integrada e eficaz em eventuais ocorrências. O objetivo é esse, é criar um cenário bem complexo, né, para capacitar cada vez mais as equipes e estarmos preparados para qualquer tipo de ocorrência. Segundo o DETRAN, 90% dos acidentes são causados pela ação do homem. Você, condutor, condutora, motociclista, ciclista, pedestre, tem que ter muita atenção no trânsito. A sua vida, a nossa vida está em jogo. Então vamos dirigir com cuidado, com cautela, sem cometer imprudências, imperícias, negligências, que possam tirar o que a gente tem de melhor, que é a nossa vida. Além de treinamentos como esse, a Eco 101 afirma que adota uma série de medidas para reduzir os índices de acidentes na BR-101. Segundo a concessionária, de 2013 para 2018, houve uma redução de 36% nesses índices. O número de vítimas fatais teve uma queda ainda maior, de 56%. Esse é um número muito expressivo, porém ainda chama atenção, né. Então tem várias ações que a concessionária vem realizando, junto com a Polícia Rodoviária Federal e outros órgãos do Estado para reduzir cada vez mais os números de acidentes. A simulação de hoje contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Polícias Militar e Civil, Instituto Médico Legal, SAMU, IEMA e DETRAN. Ações como essa são importantes para aperfeiçoar técnicas, para que uma situação real haja rapidez e sincronia no atendimento. Cada minuto é importante para salvar vidas. A gente pôde constatar aqui a agilidade das equipes, a integração e a importância de manter novos treinamentos, esse treinamento continuado, para que possa haver uma integração ainda maior e com isso quem está ganhando é a sociedade.